Tem uma pessoa que vai te procurar por esses dias e vai te procurar para pedir perdão por tudo que te fez passar. Eu vejo arrependimento batendo no coração dessa pessoa e ela está muito arrependida, vai voltar atrás, vai te pedir perdão por tudo que te fez. Por quanto te fez você sofrer, porque você tem sofrido, viu? Você tem sofrido com certas situações a ponto de você se entristecer o teu coração. Essa pessoa, ela saiu, te abandonou e te deixou você na pior. Agora eu vejo essa pessoa arrependida e ela vai voltar atrás em sua decisão. Vai voltar atrás e te pedir perdão por tudo. Por tudo que ela te fez. Porque ela vai começar a colher. Ela vai começar a colher tudo que ela plantou na tua vida. Ela tem plantado coisas ruins. Ela tem semeado sementinhas do mal e tem te feito sofrer com as atitudes dela. Saiu e te deixou na pior. Achando que você ia ficar para sempre do jeito que ele te deixou. Mas só que não, você correu atrás. Você correu atrás e deu a volta por cima. O jogo virou. E como o jogo virou, agora você vai estar muito honrada. Muito abençoada. Porque uma grande porta vai se abrir ao teu favor. E através dessa porta, você vai ser muito abençoada por Deus. Essa pessoa vai ver você em outro patamar. Em outro nível. Porque você vai superar tudo. Para a glória de Deus. E vai voltar atrás. Você vai ser arrependida. Para te pedir perdão. Por tudo que te fez. Só que você pode até perdoar. Mas não aceite mais. Essa pessoa na tua vida. Porque é uma pessoa covarde. Qualquer momento vai fazer de novo. E vai te colocar para baixo. Então, perdoe. Perdoe. Limpa o teu coração. Libera o perdão. Mas não conviva com essa pessoa covarde. Interesseira. Porque só está aproximando de você por interesse. Pelas suas conquistas. Pelas suas vitórias. Porque quando saiu. Achou que você ia acabar da forma que ele te deixou. Mas só que não. Você deu a volta por cima. Você superou. Agora vai te procurar. E vai te pedir perdão. Por tudo que te fez passar. Você crê? Se você crê. Curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse. E compartilha. Para três pessoas. Deus abençoe.